Olá, hoje é de 29 de julho de 2015, está no Arginal da Tarde, com as principais de SESU Dia. Polícia Militar realiza operação na região do 30º Batalhão. Prefeito realiza entrega simbólica do cartão servidor. Estação Globo abre o 10º Festival do Chocolate. E a previsão tem pra amanhã. Tudo isso, em instantes. E aí galera de Ribeirão Pires, aqui somos os TITANS! Dia 7 de agosto, na festa do chocolate! Uh! Chocolate! Chocolate! Um dos focos principais da operação na estância foi o combate de roubos por motociclistas. A operação Força Total da Polícia Militar, ocorrida nas três cidades de alcance do 31º Batalhão, sendo Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, teve início da tarde de ontem, por volta das 4h30 e término às 9h30. E Ribeirão Pires contou com a parceria entre a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Trânsito. A concentração aconteceu na Avenida Prefeito Valdir Prisco, onde as equipes se reuniram e receberam ordens de comando. Segundo o Tenente Coronel Everton, comandante do 30º Batalhão, a operação em conjunto visa trazer melhores resultados para a cidade. Toda a área do batalhão, ela é em conjunto com a Polícia Civil e com as guardas municipais. Então isso pra que a gente possa fazer esse trabalho integrado, que só vem a trazer bons resultados pra própria comunidade, pra própria população. A capitã da 2ª Companhia do Tenente Coronel Batalhão, Graziella, disse que um dos focos principais da operação é o combate de roubo por motociclistas, que vem acontecendo com frequência na cidade. Uma das determinações é a abordagem de vídeos com motocicletas, mas é porque no programa não são as motos que roubam, mas tem as pessoas que estão em cima dela. Ao todo, na 2ª Companhia foram realizadas 59 abordagens, uma detenção em flagrante por roubo em Rio Grande da Serra, a apreensão de um simulacro de arma e vistoria de 18 veículos, com a apreensão de uma motocicleta. A SEARP está implantando um novo sistema do comércio da cidade. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou a entrega simbólica do cartão servidor, que substitui a cesta básica antes distribuída aos servidores públicos da instância, dando a liberdade de escolha dos produtos. A entrega aconteceu no gabinete do prefeito Saulo Benevides e contou com a presença de secretários, o presidente da SEARP, Marcelo Menato, e o representante da empresa AC Crédito, gerenciadora do cartão. A Prefeitura, em parceria com a SEARP, está implantando no comércio da cidade o sistema AC Crédito, a fim de permitir que a compra seja realizada em estabelecimentos credenciados, desenvolvendo a economia local, gerando empregos e garantindo a movimentação econômica dentro do município. O valor acreditado mensalmente no cartão dos servidores é de 103 reais, cumulativo para os meses seguintes. Segundo o prefeito, a Prefeitura continuará trabalhando para aumentar esse valor. Hoje a gente anuncia o cartão servidor. Esse cartão servidor, na verdade, a gente está trocando pela cesta básica, está iniciando com 103 reais, se não me falha a memória. É claro que a gente vai continuar trabalhando para lá na frente tentar melhorar, aumentar esse valor, que é hoje, que vai iniciar hoje com 103 reais. Esse cartão servidor vai dar mais liberdade para o funcionário para comprar o que deseja. Já a Câmara Municipal, nesta manhã, contemplou os funcionários com a entrega do cartão, que substitui o ticket de alimentação. O valor acreditado mensalmente no cartão dos funcionários da Câmara será de 550 reais. A Estação Globo acontece neste sábado com programação gratuita. Neste sábado, dia 1º, Ribeirão Pires terá a abertura oficial do 10º Festival do Chocolate, que acontecerá entre os dias 7 e 30 de agosto no Complexo Ayrton Senna. A festa de abertura entrará ao Estação Globo, evento criado em 2013 pela emissora de mesmo nome, com apresentações culturais a partir das 14h e término previsto às 21h, no Complexo Multicultural Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdirio Prisco, Antiga Avenida Brasil, com entrada grátis. O Estação Globo contará com a participação das bandas Tudo Nosso, às 16h, Jeito Moleque, às 5h30, Tratação Brasileira, às 18h45 e Sambô, às 20h. As apresentações são custeadas pela Rede Globo, idealizadora do projeto, e ainda toda a parte gastronômica do Festival do Chocolate. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Música Amanhã, em Ribeirão Pires Mauá e Rio Grande da Serra, a previsão é de tempo ensolarado, com o nevoeiro amanhecer e noite de céu limpo, com mínima de 10 e máxima de 25 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 11 e máxima de 25 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Música